E aí não vai um bocado preguiça, preguicite, preguicite miguelite. Tipo, claro que também sofremos todos um bocado com isso, claro que sim, mas olha, estou a depositar a minha energia toda no meu negócio, por exemplo, não acho que seja preguiça, percebes? Sim, mas imagina, se fosse agora, tu já podias ter feito, já cresces, já sabes aquilo que queres fazer de conteúdo, já podias ter feito alguma coisa, se não fizeste também, por causa do AXER e por causa agora, da preguiça. Eu tenho o é o problema, eu tenho o é o problema de, eu acho que um dos motivos também pelo qual eu parei foi... Vou espirrar, eu achei que ia espirrar, mas acho que passou. Já passou, desculpa, obrigado. Um dos motivos pelos quais eu parei foi, eu acho que a nível psicológico, produzir conteúdo, assim com essa exposição, trazia mais coisas mais do que boas. Eu tenho, eu tinha sempre, e ainda tenho, aquela, não sei se é um complexo de inferioridade, mas estar sempre a comparar números do tipo, foda-se eu tenho estes números, este gajo tem este, eu sou pior do que ele, estás a ver? Tens isso também? Pior, mas... Tipo, é essa a cena? Eu acho que é uma cena, eu acho que é síndrome de youtuber. Achas? Não sei, mas isso, imagina, isso estava-me a destruir por dentro, estás a ver? E isso também foi um dos fatores, entiendes? E a destruir por dentro, e novo, ainda por cima. Isto tudo acumulado e ele com 16, 17 anos. E com cirurgias em cima, e foi tipo, é estressante tudo ao mesmo tempo. Mas acho que isso também foi um fator bem importante. Mas eu com o tempo também me estou a descobrir, eu estou a começar a perceber agora isto dentro de mim, que é essa cena do tipo, de onde é que surge esta necessidade tipo de... Aprovação dos outros. E há, estás a ver, tipo, porque é que eu me sinto inferior, tipo... Só porque este tem mais... Imagina, até pode ser um conteúdo merda, mas se eu olhar e o gajo estiver tipo, boeda a mais likes, estás a ver? É. Eu vou sentir tipo, que o gajo é melhor do que eu. Quando não deveria de ser assim. E eu... Estás a ver? Mas eu acho que hoje em dia não é só sinto-me de youtuber, amiga. Eu acho que até no Instagram isso acaba por acontecer também. Em todo lado, é. E não digo só com influencers, se calhar até... Com pessoas que nem têm nada a ver com o digital, mas se calhar meninas ou meninos que têm Insta e metem uma foto e... Ai, a minha amiga teve mais likes que eu, que é mais bonita do que eu. Ou gostam mais dela do que de mim. Acho que hoje em dia, acho que... Claro que tu foi um grau muito maior do que este que eu estou a falar. Mas acho que todos nós, se calhar, sentimos um pouco isso. De inferioridade a ver com redes sociais. É, era digital. E sabes qual é a cena? É que tu vais querer sempre mais. Tu vais querer sempre mais. Tu tens 30... Estás-te a rir numa de género? Estou-me a identificar, ué? Estou-me a rir porque eu já... Porque a Rita está-se a ver... E tu há pouco tempo, é o que tu dizes, estás a ver? Eu sou nova era e... Imagina, tu tens 30 mil likes numa foto, mas já te estás a comparar aos que têm 60 mil. E já, e tipo... Mas tu tiveses 10 mil, mas tu tiveses 10 mil, já estás a olhar para os 30 mil. Estás a ver? E eu acho que isso é um ciclo, eu acho que isso é um ciclo de... Tu vais querer estar sempre à frente e nunca vais aproveitar aquilo que tu tens. Eu prefiro olhar... Espera aí, deixa-me só acabar. Eu prefiro olhar para... Posso até ter um número... Ui! Temos problemas na câmera, produção, obrigada. Eu posso... Mas o que? Não me está a apanhar? Espera, tem que apanhá-lo, senão não vale para ele estar a ouvir falar. Não vale para ele falar à toa. Era a nossa? Pronto, Miguel, não esqueças o que vais dizer. Aí já me esqueci. Não, não, tu estavas a dizer que... Que atentas no Span horrível, esqueci-me. Pronto, tu estavas a dizer que... Eu acho que não é só do likes e comparar... Ah, já sei, já sei. É que tem a ver também com o dinheiro. Não perques. Sabes que hoje em dia, eu falo por nós e tu também... Dinheiro? Claro, o dinheiro, caralho. Mas ninguém sabe quanto mais... Quanto dinheiro é que tu tens e quanto... Não é isso, tens que ter um like. Ai, está a dar o barito, coitadinha. Ai, morreu a câmera, não acredito. Meninos, olha, problemas técnicos, acontece, está muito calor aqui, estão-me 30 graus aqui no Porto. LG, arranja o Zoom, eu estou só das maniões. Eu estou só das maniões. Faz sabor. Você é chunga, que eu gostava de ver o que é que as pessoas estão a dizer. Imagina, nós depois vamos... Ou era assim algum... Eu não sei, eu consigo adivinhar, porque eu conheço minimamente o nosso público, acho eu, mas de certeza que a gente se está a rever no que tu estás a dizer. Olha, pode dizer ali... A dizer. Mas pronto, o que eu estava a dizer que eu acho que também é... Mas deixa o Miguel acabar o raciocínio, porque ele vai se esquecer. Mas ele não tem câmera, para ele. Ah, já tenho, então pá, pode ser para a câmera. Ouvem o pessoal, ouve. Obrigada. A luz, o pessoal está a gostar da luz. Está louco. Graças a Deus. E o pessoal está a curtir? Gostam, pessoal, obrigada. Deixem like ao Miguel, que ele merece. Imagina. Siga-o no Insta. Vai. Portanto, eu prefiro ter um raciocínio diferente, mesmo com números mais baixos. Eu prefiro ter um raciocínio diferente, que é tipo, tentar imaginar... Imagina que tens, sei lá, 8 mil likes numa foto, 8 mil plays num episódio de uma podcast. Uhum. Prefiro fazer o exercício de imaginar como é que seria ter essas pessoas todas à minha volta e deixa-me muito menos inseguro, deixa-me muito mais chill, porque é muita gente na mesma, estás a ver? Claro que sim. Enquanto que, tipo, se tu tens bueda likes numa merda e vais estar sempre à procura de ir para o próximo patamar, ter mais, ter mais, ter mais, nunca vais valorizar aquilo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri